A Rodovia Federal está completamente esburacada e precisa de reparos, mas lamentavelmente o que a população tem constatado é uma buraqueira sem fim, colocando em risco a vida das pessoas que trafegam pelo local. O fiscal do Departamento de Estradas de Rodagens da Paraíba, o DR, o João de Deus, enviou um áudio ao programa Olho Vivo e denuncia a falta de trafegabilidade pela Rodovia Federal e fez um apelo para que as autoridades possam levar esse pleito até o DENIT, em Brasília, para ser solucionado, para que algo mais grave não ocorra, tendo em vista os buracos na Rodovia Federal. Aqui é João de Deus, trafego com frequência na BR-405, BR-230, São João do Rei de Peixe, e há uns oito meses atrás estavam realmente fazendo o tapa-buraco e eu percebi, eu percebi que era um serviço de péssima qualidade e com essas chuvas voltaram todos os buracos, está um perigo muito grande para quem trafega naquela Rodovia, é um absurdo, é uma vergonha o dinheiro do povo sendo jogado fora com aquele serviço de péssima qualidade e o DENIT precisa dar uma explicação do que está acontecendo com aquele serviço de péssima qualidade da BR-405, BR-230, São João do Rei de Peixe. Espero que o DENIT cobre da empresa e refaça um serviço com qualidade, aquilo é um absurdo e que jamais pode acontecer, o dinheiro público não pode ser jogado na lata do lixo.